O Envenido é tão bonito para quem quer ver e observar. A partir do sol, aí vem a lua e as estrelas para entregar. A partir do sol, aí vem a lua e as estrelas para entregar. A partir do sol, aí vem a lua e as estrelas para entregar. A partir do sol, aí vem a lua e as estrelas para entregar. A partir do sol, aí vem a lua e as estrelas para entregar. E vem a lua e as estrelas para entregar. O Envenido é tão bonito para entregar. A partir do sol, aí vem a lua e as estrelas para entregar. A partir do sol, aí vem a lua e as estrelas para entregar. Amém.